Olha, nós estamos aqui na BUP Têxtil, registrando o sucesso de 65 anos dessa empresa Meneghel Indústria Têxtil, com a Juliana, que é a segunda geração, e os dois Ricardos aqui, respectivamente, os gerentes principais dessa indústria. Essa história é muito bonita, né? 65 anos de tradição? 65 anos começou com o avô e hoje estão os quatro irmãos. Muito legal. E é uma coisa que lá do Rio Grande do Sul vende para o Brasil todo. Vende, a gente abrange o Brasil todo. Graças a Deus a empresa é bem conhecida, a gente trabalha com a qualidade do produto e mantendo a qualidade a gente está bem reconhecido aí no mercado, graças a Deus. Ricardo, a sua linha de produtos é muito diversificada. Atende vários setores, viu, Carlos? A Meneghel, ela fabrica toda a parte decorativa, sendo tapeçaria, colcha, cortina, decoração em geral. Então, assim, abrange muitos setores. O Ricardo, os dois Ricardos aqui. Nós estamos falando de um produto, que a Juliana estava me dizendo, que é uma das grandes vedetes da sua linha, que é o jacar, né? Isso, o jacar de 2,80, a gente faz aplicação para a parede, toalha de mesa, enfim, dá para fazer uma porção de coisa com o nosso jacar. É um produto de muito boa qualidade, muita aceitação no mercado, a gente está muito contente com ele e é, sobretudo, um produto de muita qualidade, né? É muito interessante, quando você tem, ninguém tem 65 anos de existência no mercado, tendo uma representatividade, se não tiver qualidade, né? E esta é a marca da Meneghel. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Juliana, e mais sucesso para a Meneghel, viu? Obrigada, muito obrigado. Obrigado, e a gente continua. Especial para o canal Band News, até já.